Oi! Oi, gente! Tudo bom? Aqui é a Trânsito e os meus amigos aqui de novo Apresento a gente para o meu canal! Entendeu? Eu vou apresentar cada um por um. E... Primeiro, é a Pedra Arguelis. Ela é muito conhecida como tirar fotinhas e fazer dancinha. Esse aqui é conhecido como... Biscoteiro! Biscoteiro é o próximo. Esse aqui é conhecido como... WL, Rei Delas. Esse aqui... É uma pessoa que eu não conheço. Acho que o nome dele é Carlos, né? Prazer! Sabina! Essa aqui é uma menina que me desmereceu hoje no Tik Tok. Ah! Então é uma nova fala! Começou! É, viveu! Eu falo... Voltando para o vídeo! Voltando para o vídeo! Me abonecou! Me abonecou, gente! Essa aqui é a bonecinha! A bonecinha! Até me perdi aqui o raciocínio. A gente veio fazer uma competição com... A melhor dancinha do Tik Tok. Então a gente organizou como? A gente escolheu uma música. Cada um de nós, entendeu? Cada um de nós que é tipo... É o grupo. Eu e a gente tem uma vontade, porque a gente somos em duas. O grupo aqui e o grupo lá. Temos o grupo aqui e o grupo lá. O grupo de nós escolheu uma música e o grupo daqui escolheu outra música. Só que aí agora a gente vai fazer empa ou par. Para decidir quem... Qual música vai ganhar. E eu tô com muito medo, porque o Lucas, ele é muito bom em fazer empa ou par. Porém, eu já ganhei dele uma vez e eu acredito que vou ganhar dele agora. Vem. Eu acho que é, tem que ir um duro. Lucas, Lucas, Lucas. É. Ipa. Fecha aí, Ipa. Fecha aí, Ipa. Eu já percebi o que ele faz. Ele fala que ganhou tão rápido, porque ele fala que ele ganhou, porque a pessoa acaba criando de fã. Não, ele falou que ganhei. Ele falou que ia deixar. Olha que louca. Que louca. É isso, gente. Então, nessa música ganhou. Vocês vão ter que fazer uma dancinha com a nossa música que a gente escolheu. E a gente também vai fazer uma dancinha. E nesse dia a melhor dancinha são vocês. Então, vocês comentem muito. Se vocês pegam no canal, curtam o vídeo. Comentem demais. Vamos lá, na frente. Você acha todo mundo aqui? E é isso. Vamos pro vídeo. Então, gente. Agora, a gente vai se dividir. Eles vão para um lugar da parte da casa e a gente vai para outro. Bem longe. Para a gente conseguir criar a dancinha, entendeu? Eles longe, porque eu não quero ver. Eles não querem desculpem nada de mim. Esse aqui, ele é muito, muito esperto. Ele pode chegar aqui, pedir que vai pegar uma água e fica assim, ó. De rabo de olho. Então, eu vou lá para... Amiga, a gente vai lá para baixo. No banheiro lá para baixo. Mas eu quero saber. Para isso. Eu acho que a gente foi confiante, Zé. Vocês? Estão muito confiante. Toma, toma, toma. Eu fui confiante e ganhei. Eeeeee! Vamos lá. Vamos separar agora para ter a dancinha. Minha menina. Eu te peço. Minha menina, bem bonita. Eu te peço. Eu te peço. Aí a gente faz a desvantagem que merece. Volta. Então, volta. A gente vai ter que fazer o rumo com a onda. Tipo, o eio. I, i, i. Então, volta. Vai. Eu te senti, gente, olha. É a nossa hora. Minha menina, eu te peço. Então, é já. É a nossa hora. Minha menina, eu te peço. Então, volta. Vamos dar aceleradinha. Vamos dar aceleradinha. É tipo, devagar, devagar. Devagar, devagar. Beirinto, vai, faz. Gente, a gente vai terminar de fazer a coreografia. Vamos lá ver o que eles estão fazendo. Isso. Vai lá. Vai lá. Vai dar isso. Vai dar tudo. Vai dar as pontas. Aí ele vai falar. A gente vai. E aí eu. Pegarinho. Um. Um. Ei, 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 ei. Eu convido que elas vão ganhar. É só isso de vocês? Tinho biscoito, esquece. Tinho biscoito. Tinho biscoito. Tinho biscoito. Tinho biscoito, vem com nós. Já acabaram? Aham. Então vamos, vamos, vem. Vocês primeiro, né? Vocês primeiro. Não, sim. Vocês primeiro. Tá, vamos tirar de novo. Gente, agora a gente vai tirar empolpar de novo. Pra ver quem vai começar a apresentar a dancinha viral, entendeu? Porque tem que ser viral, tá? O que? Pra você conseguir viralizar. Eu acho que tinha que ser o Peter e a Clara. Não, não. A Clara não. Vai ter que mudar. O par. Vai você ir da mulher. O que que é mesmo? Empolpar. Parou, ímpar. Qual você escolhe, Vanessa? Então você é par, Vanessa. Sério, irmão, não vou nos assuntos. Vamos, 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 vamos. Um, dois, três e vai. Meu Deus, gente. É só apresentando. Mas tá tudo bem, essa dança tá bom. Um, dois, três e... Ah, já vem tudo, volta. Um, dois, três e vai. Tá, vai, Vanessa. Vai, Vanessa. Vai, Vanessa. Calma, macho. Vai, um, dois, três. Ai, campeão! É, desmustaram. Pera aí. Não. Você não vem falar que a gente campeou. Você faz porque todo mundo... Você ainda falou isso aí. É isso aí que eu vou colocar. É isso aí que eu vou colocar. É isso aí que eu vou colocar o WL. Sinceramente, como que dança com a pessoa gritando na vida... Mas tem campeão, não dá. Não dá, gente. Ainda mais que é uma competição, a competição está nervosa. Ele estava no meio do vídeo. Ela está mexendo com a casa de Maribor. Vai, vai, vai de novo. Vai de novo. Sabe o porquê, meu Deus? Seu time... Eu não quero nem saber. Vai, agora eu vou. E eu vou fazer de dentro. Então vai. Ai, meu Deus. É isso que eu gosto. Vai, volta aí. Um, dois, três e... Eu não quero nem saber de novo. Eu não quero olhar para isso. Eu posso fazer de novo? Pode, pode. Não, o Lucas. Claro, pode olhar. Vai, tá bom? Vai, um, dois, três e... E... Não, 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 não. Vai. Agora eu só sei que você também. Pode. Eu não acho que você não vai. Essa é a dança. Vamos lá para você. Ai, a gente descobriu ele. Essa é a dança. Eles me daram essa aqui. por 15 segundos, eu fiz isso com vocês, então pelo amor de Deus, e outra, a gente faz um negócio totalmente diferente de vocês pra no final fazer isso aqui, por 6 segundos, eles fizeram 15 só disso, tem 10 minutos, copiado, 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 tá bom, copiado, 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 vamos ver quem vai ganhar, Tim Biscoito ou Tim Belsarindas, Biscoito, 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 o jogo é quem faz a melhor dancinha, não quem faz o melhor Biscoito... vamos começar の Tik Tok pra ver o resultado por eu e apanhar a nossa dancinha, uma boa pra deixar aqui só, então é isso se eles tiverem em coragem, deixa eu postar agora Vamos fazer a competição no TikTok pra ver quem mais faz nossa DC. E é isso. Comentem aí quem vocês acham que ganhou. Ai, gente. Tá quentando vitórias da hora, né? Mas é. Se inscrevam muito no canal. Curtam muito no gostei. Comentem muito. Ativem o sininho. Vão lá na rede de todos aqui. Pra ensinar eles a dançar um pouquinho. Brincadeira, gente. Então é isso. Beijo.